Boa noite, pessoal. Tudo bem? Hoje é dia 5 de abril de 2021, segunda-feira. Bem-vindo ao meu canal, Sara Nicolelli, falando sobre esquizofrenia. Para quem ainda não me conhece, eu sou presidente da AMI, Associação Mãos de Mães de Pessoas com Esquizofrenia. Essa associação é voltada aos familiares de pessoas com esquizofrenia. Posteriormente, pensamos em atuar também com a pessoa com esquizofrenia. Nós temos a AMI em Curitiba e a AMI em São Paulo. De momento, infelizmente, estamos atendendo apenas online. Em Curitiba, pode ser que a gente passe a atender fisicamente, presencialmente, e é sempre aos sábados, no período da tarde. Por enquanto, até as coisas tomarem um rumo normal. Bom, como mãe de uma pessoa com esquizofrenia, todos nós sabemos que a doença, ela requer muito da família, né? Ela requer paciência, resiliência, sabedoria e uma disposição muito grande. Além das informações, ao máximo que você puder captar a respeito da esquizofrenia e do comportamento que ela possa causar, né? Na pessoa. Porque quando um familiar teu é cometido pela doença, ele passa, às vezes, a ter um comportamento desorganizado, uma fala desorganizada, que não é o habitual. E isso, às vezes, faz com que muitas famílias pensem na drogadição. Pode, né? Mas pode ser também que não esteja envolvido com drogas e, às vezes, a gente acaba levando para esse lado e não procura um tratamento adequado, né? Isso acaba comprometendo um pouquinho mais na agilidade, né? De você poder medicar, né? Mais precocemente. Bom, e talvez por a gente se desgastar muito nessas situações, a gente também adoece, né? Já falei sobre isso várias vezes, sobre adoecimento das mães, principalmente, né? Tem pais também que passam, eu sei que maus bocados, tem muito pai aí no lugar de mãe, tem muita irmã no lugar da mãe, tem muita esposa, né? Tem muito pai, realmente, aí, tocando essa situação sozinho, eu conheço. Enfim, cada um sabe, né? Da sua responsabilidade. E tem aqueles que fogem. Mas, enfim. Bom, eu, conforme eu já falei aqui, eu já tive adoecida no meu passado, eu tive uma depressão severa, muito grave. Eu ainda era jovem, tinha meus trinta e poucos anos, eu tava muito bem, assim, na minha carreira, na minha profissão, né? Eu tava muito bem. Então, do nada me apareceu a depressão. Foi um percurso bem espinhoso pra mim, bem difícil, né? Porque eu nunca imaginei que eu fosse ser internada por causa de uma depressão, né? Eu tinha, mais ou menos, esse pensamento que muita gente tem hoje, né? Que depressão, não que eu achasse que fosse frescura, isso não. Mas eu nunca imaginei que a depressão fosse me levar à internação hospitalar. Fiquei internada alguns dias, fiz o meu tratamento psiquiátrico com a psicóloga e, depois de um certo tempo, dei uma melhorada muito boa. E passou, né? Mas eu eu acho que sempre fica assim, eu acho que é comum mais ou menos nos alcoólatras anônimos, né? Eu acho que a pessoa, ela sempre tem que tá ali de olho, no menor vestígio, né? Apresenta, que apareça ali na tua vida, de que você pode aparecer novamente com uma depressão. E não podia ser diferente, né? Num ano bem atípico, acho que pra todos, né? Com a pandemia, a perda do meu trabalho, a menopausa. E não vou nem atribuir a esquizofrenia, porque graças a Deus o meu filho tá muito bem, hoje mesmo nós fomos ao psiquiatra, achou que ele tá assim, ele tá fantástico, realmente ele tá... Você não diz que realmente ele tem a esquizofrenia, ele tem um discurso eloquente, ele tá paciente, ele tá mais tranquilo, ele não apresenta tanta ansiedade. Eu acho que passou pra mim tudo isso. Porque eu realmente eu fiquei aí um período bem ruim e eu passei a ter uma coisa que eu nunca fiz na minha vida e eu também não imaginava que eu fosse fazer isso. A minha sorte, gente, é que eu tenho muito cabelo, né? Vocês podem ver que cabelo aqui é o que não falta, mas eu passei a puxar o cabelo, mas eu arranco com gosto. Então, principalmente à noite, quando eu vou dormir, né? Eu passo, então eu tenho que pegar aqui, assim, ó, sabe? Eu faço isso aqui, eu enrolo no dedo e aí eu puxo, mas eu puxo, assim, sabe? Chega assim, aquela coisa masoquista, aquela dor gostosa e... e começou a... e realmente eu passei a arrancar mais e mais cabelo e até hoje eu comentei com a minha mãe, ela falou, meu Deus, quanta bobagem, o que que é isso? Para com isso, guria e tal. Não sei o que, as pessoas às vezes não têm esse entendimento, né? Do que pode acontecer com qualquer um de nós. Aí, voltei ao meu psiquiatra, que não é o mesmo do meu filho. Voltei, conversamos bastante, é... eu tava com umas ideias, assim, bem ruins mesmo e bem negativas. É... eu... não que eu pensasse em suicídio, isso não. Eu acho que uma pessoa... pra cometer o suicídio, eu até digo que ela é muito corajosa, sabe? Porque é um ato, assim, que eu acho que requer muita coragem pra você ir lá e acabar com a tua vida. E é um desespero muito grande mesmo, uma dor muito terrível. Mas eu desejava a morte de outra forma, né? Não como suicídio, mas eu desejava. Então, eu não tinha mais ânimo pra nada, eu não conseguia dormir antes das 4 horas da manhã, 4 e meia da manhã. Às vezes eu acordava às 7, às vezes levantava às 8, 10, né? E não tinha vontade de fazer as minhas coisas de casa. Pintura, que é algo que eu gosto muito, né? Que eu sempre gostei muito de pintar, mandá-las, pintar, MDF. Eu parei com isso totalmente. Eu tô com o meu armário aqui, que é só tinta, é só pincel e eu não tenho ânimo pra pintura. E passei a chorar muito e... Enfim, eu não tinha mais aquele ânimo, sabe? Aquele vigor, aquela pandemia com a associação fechada. Vem tudo na cabeça, né? Como muita gente tá enfrentando dificuldades, eu também enfrento as minhas, né? E voltei ao meu psiquiatra, conversamos bastante, ele é um cara muito bacana, ele é daquele que ele se joga assim pra trás e ele conversa, sabe? Ele conversa com você, ele não é daquele que só fica ali, prescreve um remédio e volta daqui a um mês. Não, ele conversou bastante comigo. A primeira vez que eu fui lá, inclusive, eu fiquei quase uma hora com ele. Foi muito bom, muito boa conversa, onde eu chorei bastante, onde eu falei do suicídio, onde eu falei da vontade que eu tinha de morrer. Dessa vez voltei a falar novamente, daí nós conversamos mais ainda. A hora até que eu ia chorar, ele começou a contar um fato do que acontecia com uma garota na PAI, né? E aquilo não que me chacoalhou assim, mas queira ou não, dá uma mexida na gente, né? Ele aumentou a dosagem do meu medicamento, então de 50 miligramas foi pra 100 e eu já senti uma grande diferença, eu também tava com um problema que eu tava engordando muito, né? Eu tava com quase 9 quilos acima do meu peso e isso pra mim também é algo que sempre me afetou muito. E já consegui perder bastante, né? Já consegui perder, acho que uns 7 quilos e isso pra mim já faz uma diferença. Então, quando a gente fala que a gente tá adoecida, nem tudo é por conta da esquizofrenia. Eu acho que a gente tem aquelas lutas internas com a gente mesmo, é conta da idade, é conta dos problemas que a gente leva na vida, aqueles problemas que a gente arrasta pra gente mesma, que a gente fica procurando cabelo em ovo e não tem. São coisinhas às vezes pequenas, banais, mas que a gente acaba assim tomando sabe, de uma de uma profundidade enorme e acaba isso depois afetando o nosso organismo, a nossa mente, nosso espírito, acaba ficando tudo em desequilíbrio e aí gera uma bagunça e até você consertar tudo, é preciso limpar muita sujeira que tá dentro de você, são tristezas, são mágoas, são raiva, junta tudo que é ruim, né? De emoções e você precisa expurgar isso, você precisa fazer uma limpeza mesmo por dentro de você. E eu tive, tinha alguns problemas no meu passado também que isso me afetava bastante e que eu pude de certa forma me perdoar e me perdoar a quem também estava junto nessa situação e eu acho que a partir desse momento também as coisas começaram a melhorar um pouco, né? Dizem que a maioria das doenças que a gente tem são todas geradas através das emoções, né? Se isso é verdade ou não, eu não sei, mas eu acho que tem muito a ver porque eu acho que quando uma pessoa recebe um diagnóstico de uma doença, vamos supor, uma doença terminal, uma doença grave que a gente sabe que não tem cura, depende muito de como essa pessoa vai levar a vida a partir desse momento que ela recebeu o diagnóstico até o dia, né? O último dia dela, o último suspiro. E eu acho que com quanto mais leveza, talvez mais alegria, quanto mais você curtir os momentos da tua vida, eu acho que mais vai se estender a tua vida e mais qualidade ainda de vida você vai ter, mesmo estando naquela condição, né? E se você se jogar tristeza ao lamento, ai meu Deus, eu sou a vítima, eu vou morrer, todo mundo vai morrer um dia, né? E é lógico que a gente tá vendo aí agora o quanto a morte tá mais próxima do que a gente imagina, mais próxima dos nossos próximos, né? E o quanto isso nos amedronta, a perda, e o quanto amedronta aquele que chega perto da morte, né? A gente fala, ah, eu não tenho medo da morte, todo mundo acha que tenho medo da morte sim, porque na verdade é um ponto de interrogação pra muitos, né? E então, eu acho assim que a partir do momento que a gente faz essa faxina mental, essa faxina no coração da gente, que você passa a cuidar um pouquinho mais de você, com todo carinho e cuidado, que você cuida também do teu familiar com esquizofrenia ou qualquer outro transtorno, você vai com certeza ter um pouco mais de qualidade de vida, você vai conseguir sair desse caminho espinhoso que você às vezes entra sozinha, às vezes alguns te empurram e às vezes a vida te manda, te leva pra esse caminho, né? E é importante que a gente tire de todas as situações sempre uma lição boa, né? A gente sempre tem duas opções, escolher o lado positivo ou o lado negativo. A gente costuma muito ir pelo lado negativo e a gente acaba fomentando mais ainda essas negatividades, né? Ou seja lá o que for, que atraia mais ainda coisas ruins. Então, eu queria deixar esse recado aqui pra vocês, que qualquer mãe pode adoecer, qualquer pai, qualquer irmã, qualquer esposa, qualquer familiar pode adoecer. E eu acho que não cabe julgamento de, sabe, de você questionar o porquê que tá assim, o que não tem motivo, o que você não tem motivos pra ficar assim. Às vezes não precisa ter motivo, né? Talvez que o motivo fosse mais fácil até de você trabalhar uma terapia em cima daquilo que tá te incomodando. Agora, quando não existe um motivo, eu acredito que fica um pouco mais complicado, porque até você achar o ponto, né, que dentro de você tá machucado, que tá magoado, que criou uma ferida, que tá raspando, né, e que você não consegue melhorar. E cada vez que vai ali friccionando, vai piorando, é muito complicado. Julgamentos não cabem a ninguém. E nós todos estamos vendo isso agora nesse momento de pandemia. Então, você mãe, familiar, ou seja quem for, independente de você ter uma relação com alguém com esquizofrenia, que a gente sabe dos desafios, dos momentos que eles apresentam. Meu filho atualmente tá muito bem, mas eu já passei meus momentos com ele também de desgaste, né, de quando questionam demais a gente, de quando não confiam na gente, de quando acham que você tá tramando contra, ou que você não é confiável. Enfim, acho que todos aqui sabem. Mas esse não é a razão, né, de eu ter ficado assim. E talvez muitas famílias que nesse momento se encontrem assim, também não tenham um momento específico. Talvez até seja aquele ponto de interrogação que a gente costuma, né, de vez em quando olhar na noite, assim, principalmente quando a gente tá deitado, né, que é quando os pensamentos mais vêm assim com, né. E deixa eu te perguntar o que eu tô fazendo aqui, qual é o sentido da minha vida, o que vai ser, sabe, de mim, ou... Não é tanta coisa que passa na cabeça da gente, né, que no lugar da gente realmente criar coisas positivas, boas, né, que nos façam assim, ficar mais leves, mais esperançosos, mais otimistas, não, a gente mesmo se joga na areia movediça e fica se debatendo depois. Não tem nenhum galinho pra gente se segurar. E, mas não se sintam culpados por isso, eu acho que isso é uma das fraquezas do ser humano, ou nem fraquezas, eu acho que uma fragilidade mesmo, nossa, né, todos nós estamos vulneráveis e o que a gente precisa é cuidar do corpo, da mente e da alma, né. A mente a gente tem que, a gente tem que tá nesse equilíbrio constante, né. Uma coisinha fora do lugar realmente faz com que a tua vida desante, né, como passar do ponto do pão, né, ou do bolo. A coisa ou cresce demais ou vai ficar ali, né, na míngua, dentro da forma. E é mais ou menos o que acontece com a gente. Então, cuide mais de você, pense um pouquinho em você, se dê esse presente de ter alguns minutos ou até hora, ou mais de hora pra você mesma, não se sinta culpada, não se sinta egoísta por pensar em você. Até porque pra gente poder cuidar de alguém, a gente tem que tá bem. Se você estiver mal, não só mentalmente, mas vai pra tudo, né. Desce, vai descendo da cabeça, vai até os pés, né. Você não vai tá bem pra cuidar de ninguém. Então, faço uma caminhada. Eu não tenho feito caminhada, eu deveria, porque eu até gosto de caminhar. Eu sou meio preguiçosa mesmo, sabe. Mas eu tenho feito, assim, exercícios em casa, principalmente quando eu tô vendo uma TV, alguma série. Então, eu tiro pra fazer meus exercícios. Já com essa perda de quilos, pra mim, ficou até mais fácil. Me sinto melhor, me sinto mais leve. Procuro já não canalizar tanto meus pensamentos na perda do meu trabalho, né. Embora, obviamente, isso pese bastante, né. Financeiramente, me pese bastante. Mas, eu tô... Eu sei que as coisas acontecem, às vezes, na hora que tem que acontecer, né. Então, eu tenho procurado não me focar nisso. Cortar algumas coisas, obviamente, né. Que antes eram mais supérfluas e hoje viraram totalmente supérfluas. Mas, alguns planos que eu tinha, né. Olha, dentro da gaveta, dei uma fechadinha, tranquei com a chave, deixa lá que se tiver que acontecer e concretizar, tudo bem. Se não for pra concretizar também, não é nada, assim, de desesperador. É nada que eu já não tenha feito um dia e que eu não possa, de repente, me satisfazer já com isso. Então, você que hoje tá, assim, pra baixo, sem esperança, que tá se achando pequena ou pequeno, sabe, de que parece, assim, que ninguém tá enxergando você, né. Você primeiro tem que se olhar no espelho e se gostar. Você primeiro tem que se olhar no espelho e falar, eu gosto de você. É assim. É sorrindo, sabe, é... Do jeito que você mais gosta de você. Se coloque do jeito que você mais gosta. a roupa que você mais gosta. Eu tenho uma mãe que ela sempre, ela fez um trabalho ontem, uma dinâmicazinha, assim, no grupo de mães. Onde ela falou, assim, é domingo de Páscoa, mas, sabe, faça algo diferente pra você mesma. Então, ela colocou assim, olha, eu, por exemplo, eu gosto muito de flores. Então, ela colocou na soleira da janela o vaso com os girassóis, né. Então, foi uma forma dela se presentear. Pra uns, pode, falam bobagem isso? Não, não é bobagem, né. Você gosta, de repente, passar um batom, fazer uma escofa no teu cabelo, ou fazer um cacheado, ou faz as tuas unhas, ou não quer fazer nada, não faça, tira um dia só pra você. A gente tem esse direito, a gente precisa disso. A gente precisa desse tempo. Porque senão, o tempo passa, né, e daqui a pouco, quando a gente vê, ó, cruza os dedos de vez e, né, as ações vão ficar, todas as ações que nós fizermos, ficam aqui, pra quem fica, fica com as lembranças daquilo que nós fizemos de bom e de ruim. E nós levamos com a gente também, né. Daí vai dar crença de cada um, como é que vai ser, né, depois da nossa passagem pro outro lado. Então, era só isso que eu queria falar pra cada um de vocês, né, se cuidem, porque qualquer um de nós pode ser acometido pela ansiedade, pelo pânico. Eu já tive pânico, já tive ansiedade, já tive a depressão. Agora é essa, né, de arrancar os cabelos. Uma experiência nova. E, mas, de certa forma, eu acabo aprendendo um pouco mais, né, pra poder também falar um pouco mais a respeito de tudo isso. Porque o arrancar os cabelos pra mim é como se eu estivesse arrancando um pouquinho da minha dor. E dor é essa que eu não sei qual é, né, o que é que tá me incomodando tanto. Não agora, dias atrás que eu precisava e tinha essa necessidade de arrancar. E quanto mais eu arrancava, mais aliviada eu ficava, mas, assim, ou eu precisava arrancar cada vez mais, né, de repente eu olhava assim, a mão tava, que era só cabelo, o travesseiro, o colchão, muito cabelo, era de arrancar um tanto assim, de cabelo. Então, a sorte realmente é que eu tenho, né, muito cabelo, porque senão, mas já tô, né, tenho minhas entradas aqui. Minha filha disse que são os brancos, né, não são não, porque olha ali, ó, mas enfim, né, a gente tá aqui, tá todo mundo bem, pelo menos eu estou, né, eu sei que eu estou bem, tô com saúde, minha família tá com saúde, nós temos casa, nós temos alimento, eu tenho meu carrinho, velhinho, mas que me leva pra cima e pra baixo pra onde eu preciso ir, então, na verdade, eu não tenho o que reclamar, né, e agradecer sim, porque estamos todos aqui com saúde, sem passar necessidade, enquanto aí, nesse momento, tem famílias realmente, totalmente desesperadas, seja no sentido que for, né, passando fome, perdeu um membro da família, perdeu o emprego, não tem de onde tirar pra comer, né, e são situações que, às vezes, você não tem a quem recorrer, não é vergonha também pedir ajuda, né, seja no sentido que for, tá bom, pessoal? Então, fiquem bem, obrigada por terem me ouvido, espero que, de alguma forma, vocês possam se identificar, com as coisas que eu falo, né, e apenas entendam que qualquer um de nós pode adoecer, todos estamos e somos vulneráveis, e as nossas fragilidades não tem porquê esconder, não tem porquê você não falar de algo, sabe, que te incomoda e que te faz sofrer, isso não é vergonha nenhuma, você falar, ao contrário, eu acho que quanto mais você fala, melhor é pra você, porque você cospe mesmo tudo aquilo que te incomoda, e você pode estar ajudando outras pessoas, sabe, a se identificarem com tal situação, tá bom, pessoal? Obrigada, uma boa semana, e fiquem bem. mó monstro, 179 e fiquem bem. O último dia,